Mas por que o Estado vai lá e coloca na Constituição que a propriedade precisa exercer a função social da propriedade? E abre uma margem para uma interpretação que é o que alguns utilizam para justificar a invasão de terra. Exato. A função social da propriedade, a ideia de que, de certo modo, ela provém de uma noção de bem comum, de que a propriedade deve se vir ao bem comum. O grande problema é que esse termo função social da propriedade é muito elástico. Eu posso defender a ideia da propriedade privada, tendo em conta a noção de que a minha propriedade, sim, eu não uso a minha propriedade, tenho que fazer uso de um princípio de caridade, por exemplo, mas o Estado não necessariamente precisa estar intervindo nisso para que as pessoas possam ser caridosas em relação ao uso de seus bens. Então, o problema de um termo como esse na nossa Constituição, função social da propriedade, é que ele é muito elástico, então ele pode ser utilizado como uma janela, uma porta que se abre para que o Estado intervenha além do que ele deveria na propriedade privada. Então, de fato, ele coloca isso, e isso é muito fruto da nossa Constituição de 88. Nossa Constituição de 1988, ela é muito, do ponto de vista ideológico, ela é muito confusa. Porque, ao mesmo tempo em que ela protege o livre-mercado, ela tem disposições a respeito da ordem econômica que favorecem uma perspectiva capitalista e de liberdade econômica, ela também é fruto de uma força ideológica que favorecia uma intervenção do Estado muito forte em diversas áreas. diversas áreas da economia, da vida social. Então, é uma Constituição, por esse motivo, muito extensa. Detalhista. Detalhista. E vejam, quanto mais extensa e mais detalhista for uma Constituição, maior necessidade do Poder Judiciário esclarecer, por exemplo, o que é função social da propriedade. Maior necessidade do Poder Judiciário é ingressar na esfera privada dos cidadãos. E qual é o resultado disso? É o que nós estamos vendo hoje. Uma Constituição cheia de princípios, termos muito abertos. Cheia de direitos. Cheia de direitos. Cheia de direitos que, no fim das contas, isso é importante. Muitos deles não são direitos naturais. Muitos deles não são direitos que advêm da própria natureza humana, mas são direitos que advêm de uma criação arbitrária do Estado em virtude de um determinado viés ideológico que prevaleceu na Constituição. Então, isso é importante. Nem todo direito fundamental, necessariamente, é direito que provém da natureza humana. E isso faz, o resultado disso é que o Poder Judiciário é chamado a todo momento a esclarecer que termos são esses, a interpretar esses termos e, como nós estamos vendo, a fazendo essas coisas e avançando até se tornar um superpoder. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora para nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora para nobis da Vitae Gold tem um diferencial. Ele é super concentrado. Vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo. Então, além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora para nobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora para nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então, aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, ora para nobis da Vitae Gold.